Fala galera, tudo bem com vocês? Nonsenso Futebol na Área para mais um vídeo aqui no YouTube e hoje a pauta vai ser o Brasiliense de 2002 mas não, a gente não vai falar só do quase título que eles ganharam na Copa do Brasil mas também de como o ano de 2002 inteiro foi muito especial para a equipe do Jacaré então fica com a gente que essa é a melhor história do mundo de hoje Antes de mais nada é bom lembrar o Brasiliense foi fundado em 2000 a equipe ganhou logo no seu primeiro ano o título da Segundona do Kandang e na primeira divisão de 2001 foi vice-campeão o que lhe garantiu o direito de jogar tanto a Série C de 2002 quanto a Copa do Brasil de 2002 na estreia do torneio eliminatório venceu o Vasco do Acre depois, na segunda etapa, eles conseguiram bater o Náutico equipe de Muricy Ramalho vencendo em casa e empatando nos aflitos já era bastante surpreendente, mas ficaria ainda mais na terceira fase, depois de um 0x0 com o confiança em Aracaju goleada por 4x1 em Taguatinga e vaga assegurada para a próxima etapa um dos grandes astros daquele time começou a brilhar naquele jogo de volta o meia Gilbaiano, então com 36 anos e com passagem no Bragantino e até alguns jogos pela seleção brasileira anotou os quatro gols do Brasiliense no jogo o atacante daquele time era bem mais jovem Wellington Dias tinha só 24 anos e nenhuma experiência por grandes clubes do futebol brasileiro mas ele começou a ser observado quando contra o Fluminense marcou tanto o gol do jogo de ida, a vitória do Brasiliense por 1x0 quanto o gol do jogo de volta, mais uma vitória a Candanga por 1x0 graças a ir também uma falha bizonha do goleiro Murilo, né? Sejamos justos a semifinal foi contra outro gigante, e um gigante que estava invicto em casa havia seis meses só que o Brasiliense não deu a menor chance para o Atlético Mineiro o jogo de ida no Mineirão foi um atropelo Gilbaiano abriu o placar com um golaço de falta o Eldon ampliou depois de um ótimo lance do Wellington Dias e o Wellington foi o responsável por fechar a conta o Wellington Dias inclusive marcou mais duas vezes contra o Galo, no jogo de volta em que o Brasiliense venceu por dois anos estava então classificado para enfrentar o Corinthians na final Corinthians de Parreira, Corinthians que tinha quem mais? Gil, David, Ricardinho, Vampeta, enfim, era um esquadrão para aquela época e aqui eu faço um rápido comentário eu como criança naquele ano de 2002 lembro de duas grandes coisas quando se remete ao assunto a Brasiliense e Corinthians uma era a camisa do Brasiliense, que era um verdadeiro outdoor, né? cheio de patrocínios que ajudaram o time depois a conseguir bons reforços para a continuação da temporada e o outro fato foi a péssima atuação do árbitro Carlos Eugênio Simon na decisão jogada no Morumbi o Corinthians saiu ganhando com um passe do Gil para o David marcar o empate veio na sequência, após grande lance do Gil e gol do Maurício o gol da vitória corintiana foi alvo de muita reclamação o zagueiro Thiago caiu no lance com o Gil Simon não deu nada e o David marcou na volta, o estádio Sevigão recebeu 30 mil pessoas que viram o Ellington Dias chegar a mais um gol na campanha o oitavo, uma linda cobrança de falta que dava àquela altura o título ao time candango o Corinthians, porém, cresceu no jogo, pressionou e empatou com o David que terminou como artilheiro daquela Copa do Brasil com 13 gols o empate de um a um permaneceu e o Brasiliense não conseguiu mesmo o feito inédito mas se você pensa que o ano do Brasiliense acabou na metade da temporada, você está enganado o time conseguiu manter alguns dos seus principais jogadores, como o Ellington Dias e contratou nada mais nada menos do que Túlio Maravilha um atacante de 33 anos que eu acho que você sabe quem é eu estou com muita lenha para queimar em termos de futebol é bom lembrar que naquela época a Série C era a última divisão nacional já que não havia Série D e então o Brasiliense teve que fazer 11 jogos para conquistar o acesso à Série B e foram 11 jogos em que a dupla Wellington Dias e Túlio Maravilha foi simplesmente fantástica cada um deles marcou 11 gols no jogo do título, o Brasiliense empatou com o Marília em um a um jogando no Serra Dourada, em Goiânia o resultado assegurou a conquista, a primeira grande da equipe do Brasiliense naquela época vale lembrar que a equipe ainda conseguiu um acesso para a Série A onde esteve em 2005 mas depois o time foi ladeira abaixo e hoje luta para conseguir vagas na Série D nacional e aí, gostou do vídeo? lembra do Brasiliense de 2002? o que você lembra daquela equipe? o que você lembra daquela Copa do Brasil? deixa aqui nos comentários que eu quero saber, hein? se inscreva no canal ative o sininho das notificações e claro, fique sempre ligado nas novidades aqui do Nonsense Football grande abraço, valeu! e aí e aí Tchau, tchau.